Olá, hoje vou dar algumas dicas sobre alimentação saudável. Faça no mínimo 6 refeições diárias. O fato de ficarmos muito tempo sem alimentação faz com que o organismo baixe a sua taxa metabólica basal. Ingira muita água nos intervalos, mas evite o consumo de líquido durante as refeições. Não esqueça que a mastigação é fundamental para o processo de saciedade. Por isso, mastigue muito bem os alimentos, até que eles fiquem em consistência de papa. Nas principais refeições, comece sempre pela salada. Ela tem menos calorias e mais fibras, portanto ela vai exigir mais da sua mastigação. Assim você fica mais rapidamente saciado. No prato principal, procure dividi-lo em três, sendo metade para vegetais cozidos ou refogados, um quarto para fontes de proteína e um quarto para fontes de carboidrato. Substitua os alimentos fritos pelos alimentos assados. Além de ter menos calorias, são muito mais saudáveis. Reduza o consumo de bebidas alcoólicas, que além de não fazer bem para o organismo, ainda contém calorias adicionais. Evite grandes refeições no período da noite. Isto pode prejudicar o sono e alterar a produção hormonal noturna, contribuindo para o ganho de peso. Você não precisa comer tudo o que tem no prato. A hora que a sua fome acabar, deixe o restante. Da próxima vez, sirva-se menos. Nunca pule o café da manhã. É uma refeição fundamental para dar energia para você durante todo o dia. Procure anotar a sua ingestão. Faça um diário. À medida que anotamos, percebemos onde estão os nossos excessos. Diminua a quantidade de sal adicionado na alimentação. O sal faz com que o nosso organismo retenha líquidos. Procure ter no prato sempre, no mínimo, 5 cores, para garantia de alimentos antioxidantes e todas as vitaminas e minerais que precisamos. Essas foram algumas dicas para auxiliá-lo a ter uma alimentação mais saudável.